Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição. Boa sorte! Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais um vídeo, estamos hoje mais um dia no CSGO.net. Estamos com 250 dólares e lembrando a vocês, código AMIGO ativo aí com 35% de bônus, mais bônus do nick aí, bem-nice, passando o mesmo vídeo aí para vocês. E claro, brindezão de 12 a 30 reais. E manos, estamos aqui perto da maratona de vídeo, semana de maratona de vídeo, se não é de mês, vocês estão ligados, né? E hoje eu vou trazer para vocês a Norse Collection, que é a coleção da Gangler, sim. Chegou aqui no site uma caixinha que custa 1 dólar e pode vir uma Gangler. Claro, a chance de vir a Gangler deve ser 0, 0, 0, alguma coisa. A Negev também, mas dá para ganhar essa Desert que eu já ganhei, dá para ganhar essa Pernodeto que eu já ganhei aqui também. Então bora lá abrir muita dela. E claro, se a gente tiver uma sorte que já pensa que está igual uma Gangler, cara. 1 dólar, mano do céu. Aí é para sair gritando na rua, tá ligado? Começamos pegando uma Pite Finder. Deixa eu me ajeitar na cadeira aqui. Ó, quase pagou essa Pite Finder, faltou R$0.15 ali, então vamos procurar que pagou. E vamos ver o que vem para a gente. Uma Mag7 Chainmail e uma Pite Finder. Mag7 1,40. Beleza, praticamente pagou, né? Praticamente pagou de novo. E mano, eu quero... Se eu ganhar uma Deserts daqui, conferir isso, porque é 50 vezes o valor da caixa. P90 também. Essa Pidual Beretis aqui, ela é carinha também. R$0.32,40. Está se pagando de novo. Se pagou de novo a caixa. E vamos abrir muitas dela aqui. Essa é a caixa que pode vir um Gangler por 1 dólar, cara. 1 dólar você pode ganhar uma Gangler. Claro, muito difícil, mas... Quem se vir, né? Vocês estão ligados. Deixa eu ajeitar o microfone aqui, mano. Aquele microfone está me irritando hoje, cara. Não sei porquê. Beleza, deu ruim agora. Deu ruim pra caramba. Teste, teste, microfone. Deu ruim. O microfone está me irritando pra caramba, eu não sei porquê. Mano, essas Gangler quando aparecem, meu Deus do céu, cara. Parece da Offer Linear aqui, velho. Vamos ver 4. 3,90, beleza. 2 Neguev, mano do céu, mano do céu, mano do céu. E... 16 dólar? Cara, vem uma Emerald. Essa CZ é cara pra caramba. A CZ Emerald. Quartos Emerald. É, Emerald Quartos. Emerald Quartos. Quartos Emerald. Não sei. Eu sei que ela é cara. É... E vem a USP de novo. Essa USP não está vindo no melhor estado. Ela pode vir mais cara, tá? Vamos abrindo aqui muita dela. Até chegar no ABP chegar em 150 dólares. Vai. Depois a gente tenta uma outra loucura. Beleza, vem o M4 Quartos. Olhando pro lado, guys, porque tá gravando e essa câmera tá querendo travar. Então eu tô chutado. Pra quem sabe eu fiquei um tempo sem usar a câmera. A câmera tava travando e tá muito caro pra comprar agora, né? Tá na quarentena. Hoje eu consegui arrumar ela ontem na live, né? Eu falei, ó. Vamos tentar gravar com ela. Mas ela tá querendo desligar, velho. É foda, velho. O meu do Tec é foda. Mano, usamos aqui, vai. 198 dólares. Gastamos 50 dólares nessa caixa. A gente gastou 50 dólares nela. Gostou 251. Vamos ver quantos que a gente tem aqui. Temos então 48. Perdemos um pouquinho. É. Perdemos um pouquinho, então. Perdemos um pouquinho, então. Beleza. Mas vamos fazer o seguinte, guys. Vamos vir pro aprimoramento. Não tem Gugner no aprimoramento. Não tem Gugner. But, né? Porém. But. Tem... É... Que é o quê? Ganhar uma faca. Mas não só uma faca. Calma aí. Vamos pegar uma faca aqui. Top. Uma faca barata que eu gostaria de ter. Vamos ver. Caramba. Hum... Uma estileta... Dessa daqui. É que eu tava semana passada. Uma estileta de 80 dólares. Nosso objetivo é ganhar uma estileta de 80 dólares com 2 dólares. Não 2 não. Não 2 não. Com 5 dólares. Será que conseguimos uma faca com 5 dólares? Quanta tentativa? Nós vamos precisar pegar uma de 5 dólares. Claro. Seria mais fácil eu colocar aqui. Beleza. Não. Mas eu quero difícil. Eu quero pegar uma faca com 5 dólares. Então bora lá. Sentar. E sentar. Quantas tentativas vamos precisar pegar uma faca com 5 dólares? A primeira deu ruim. Não pode sair mais do que 70 dólares. Senão vai ter dado ruim, né? Beleza. Novamente. Manos. Segunda tentativa. Gastamos 10 dólares e ganhamos uma faca de 80. Não acredito. Ganhamos uma faca com 5 dólares. Com 5 dólares não ganhando uma faca. Cara. Não é possível. Isso foi muita cagada. Mano. Vamos pegar mais uma. Tem mais dela. Vamos pegar mais uma dela? Só que agora vamos ver se a gente ganharia jogando alto. Jogando o máximo que dá. 68%. Essa falta a gente perder agora. Deu bom. Pegar mais uma dela. Dá para pegar mais uma. Vamos pegar o máximo que essa faca tem. Ai. Perdeu. Nossa. Prejuízo demais. Não pode dar ruim de novo não, cara. Deu ruim de novo. Errou. Beleza. Nossa, velho. Pegamos duas facas com... Uma faca com 5 dólares. Uma com 50 e ripamos 150 tentando pegar mais. Claro, isso foi muito burrado que eu fiz. Foi muito burrado que eu fiz. Isso daí não tenha dúvida. Você está ligado que eu... Que eu gosto de arriscar em todo ruim pra caramba. O que eu vou fazer? Tá bom. Um contrato de 180 dólares. E veio para a gente... Uma Flip Marble Fade. Mano, começamos com 251 e alguma coisa. Estamos saindo com 251 e uma Flip Marble Fade. E ganhamos uma faca com 5 dólares. 10, na verdade, foi duas tentativas. Mas, cara, top. Eu achei que a gente ia ripar depois dessa burrada que eu fiz aqui no final. A gente estava muito no Profit. A gente estava com duas facas de 150 dólares. 80, 200. A gente estava com 320 dólares. E eu apostei em perder 60 dólares. Mas tá bom. Recuperamos no final. Não apostem em seu Profit, tá? Apostem com consciência. Então é isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva até a próxima. E fui. Tamo junto. Um abraço. Um abraço.